Então, quando Deus disse, haja luz no primeiro dia da semana da criação, então ele não estava se referindo a luz no universo, estava se referindo a alguma outra coisa. Bom, tem aquele, ele usa ali, não usa o verbo bará, que a gente vê lá no princípio, criou Deus, os céus e a terra, que dá uma ideia de criar mais, criar uma coisa que não existe, mas sim o verbo azar, que dá uma ideia de fazer aparecer, ou também mudar, colocar um novo uso. Por exemplo... Nesse caso é raiar, porque simplesmente haja, agora tem que aparecer, tem que estar disponível aqui. Então, ficaria mais no sentido de dar um novo uso, ou criar no sentido de pegar alguma coisa que existe e dar um novo sentido, um novo significado, um novo uso para ela. Então, Deus teria criado o sol, quando ele disse, haja luz? Só que, se a gente diz que ele criou o sol aqui, o que acontece no quarto dia, quando aparecem os luzeiros e um deles é o sol? Só que a água estava líquida também na terra, o que indica que havia uma fonte de calor, fonte de energia térmica, para manter a água líquida. Se a terra fosse um planeta sozinha no espaço, ela estaria congelada. Tanto que tem luas de outros planetas no sistema solar, que tem água congelada. Porque o sol está longe demais delas. Então, se tem água líquida, provavelmente o sol estava suficientemente perto. Se a gente continua lendo os versos ali, depois de haja luz, o que diz depois? Aí vai dizer o quê? Aí entra o ponto, né? O que é a luz e o que é as trevas nesse primeiro dia? Ele diz o quê? A luz, Deus chamou de dia e as trevas chamou de noite. Então, isso daí nos dá a entender o quê? Deus está ali ajustando para que o dia e a noite estejam calibradinhos. Então, quando ele diz haja luz, ele está ajustando a rotação da terra e talvez dissipando um pouco de nuvens densas, algo assim, para entrar um pouco de luminosidade dentro do planeta. Mas ele não está criando o sol. O sol já existia. Agora, a luz do sol pode estar chegando na terra, entrando dentro do planeta. Mas o sol já existia. O planeta já estava minimamente aquecido. Então, já estava numa distância suficientemente adequada do sol. Só que a rotação, dia e noite, que a gente vai precisar para saber o que é um dia, ele definiu aqui. Tanto que logo depois desse verso é tarde e manhã, o primeiro dia. E aí entra, era um dia literal? Ou cada dia representa grandes eras? Ou cada dia é um dia literal, mas entre eles tem muito tempo? De que maneira o texto poderia ser mais claro dizendo que era dia literal? Ele disse, olha, era um dia, e o dia tinha a parte clara e a parte escura. Quer dizer, de que forma a gente pode usar se quiser ser mais claro do que isso, dizendo que é um dia literal, né? Outra coisa, se a gente olha para o jeito como Gênesis foi escrito, ele usa uma narrativa histórica. Se a gente comparar com textos históricos dentro da Bíblia, todos eles usam a mesma estrutura narrativa. Então, quem escreveu estava dizendo, foi um dia literal mesmo. Passou uma noite, passou uma manhã, Deus já tinha arrumado o dia e a noite, estava tudo certinho, um dia literal. Quando é que está a tarde do primeiro dia? A tarde do primeiro dia? É o sol aparecendo. A parte escura do primeiro dia, foi ali no verso 2, né? Havia treva sobre a face do abismo. Então, Deus disse, haja luz. Aí começou a parte clara do dia, porque em seguida, o texto continua dizendo. E assim Deus fez separação entre as trevas e a luz, e as trevas Deus chamou noite, e a luz chamou dia. Então, era isso que Ele estava fazendo. Na verdade, já estava escuro antes. Nasceu o sol no primeiro dia, o que não significa que dava para ver o sol, né? Isso, isso é uma coisa importante. A atmosfera provavelmente estava bastante fechada. Se a gente estivesse lá, em cima da água, por exemplo, deveria ter uma camada grossa de nuvens, e a luz do sol não entrava. Então, tu não sabia se era noite ou dia, porque não tinha como ver nenhuma luminosidade.